A Guarda Civil de São Carlos localizou quatro automóveis furtados durante a madrugada. Todos os veículos estavam sem rodas e baterias. Dois foram encontrados na estrada da Ferradura e os outros numa estrada de terra que liga o Jardim Zavaglia ao residencial Eduardo Abdelnor. Os carros já foram devolvidos aos donos.